Tá dando dano, senta lá, isso aqui é legal, uma melhoria que eu fiz, eu reconfigurei as melhorias, pra gente conseguir derrotar a Mata do Pavor, a Mata do Pavor está atordoada, aí olha só, eu fiz uma derrubada, eu recebo uma missão, isso aqui é uma melhoria bacana. E, bom galera, tô aqui pra mais um vídeo para o nosso canal, da nossa série de Plants vs Zombies Battlefront, no modo história, hoje nós estamos aqui de soldado do Guerra do Pavor, que tá bastante diferente, acho que vocês sabem, mas eu não sei o que eu expliquei, mas é que gente, hoje nós estamos aqui, finalmente, finalmente o dia, onde a gente vai derrotar a Mata do Pavor, pois é, sim, a gente vai destruir ela, e vamos salvar, o boneco, para o resto dos zumbis, beleza? Sim, vamos fazer isso, mas é isso tudo de começar, galera, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, aqui no canal, para poder ajudar, e logo depois a gente vai fazer, série do Monte Mime, E aí, ele é o, onde tem as plantas, onde tem, onde ocorre as coisas do time das plantas, porém, com uma fábrica de queijo e dos zumbis, é muito legal, então, confere lá, quando já tiver saído, beleza? Mas então, bora lá, eu vou estar tendo de cortar, para ir para vocês, e eu vou voltar, quando eu encontrar o local, onde tem os foca-fitas, para a gente colocar a Mata do Pavor, para dormir. Beleza, gente, vamos começar aqui, já estamos no local, para a gente poder chegar lá, então, essa parte aqui, ela é muito legal, porque a gente vai segurar o X, e vai ligar essa máquina, a gente vai vir aqui, e... Uh, estamos no Pantano Remexido, e lá em cima, a gente tem o Toca-Fita Supremo. Aqui, e vai ter uma porta, e é basicamente aqui, uh, essa parte vai ser legal, galera, então, vambora. Isso mesmo, galera, estamos tocando, vamos conseguir finalmente colocar essas plantas para dormir, isso vai fazer com que não tenha mais inimigos, pois é, vai ter uns progumelos, e eu acho que umas touquinhas também, Mas o resto é só isso, eles vão aparecer em pouca quantidade. Agora, com essa parte da pessoa de Ninar, a gente vai ter que ir até o coração da Mata do Pavor, Para a gente poder ir lá e atirar. Olha, aliás, os cogumelos que eu falei. É, eles fazem essa coisa mesmo. É o final, molecada! Caminha aberta. Caminha aberta. Olha isso, mano. Pois é, a textura bugou um pouco, mas é porque nesse jogo tem um braço muito bonito. Ó, a intervenção é errada, gente Galera, chegamos Vamos destruir a Mata do Pavor No meu caso, é basicamente a terceira vez Pois é, terceira Chegou a tua hora, Mata do Pavor Chegou a tua hora, vamos te destruir Margarida por perto, ninguém liga A gente tem que ir no portão do chefão, galera Lembrando aí, deixar o seu like se inscrever Porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo Pra eu continuar trazendo vídeos de PVZ e BFN, tá bom? Então se vocês gostam, vocês tem que dar like Se inscrever e visualizar Assistir bastante, porque senão Vai ter daqui a pouco que vocês não estão gostando Então, continua, foi a mesma coisa Com a série de Crash on the Run Não deu muita view na hora, então Eu não vou fazer mais Já até avancei no jogo sozinho Mas enfim, vamos lá, galera Vambora A gente já começa assim NU! Ai mesmo Aqui, galera, são os roncos da Mata do Pavor Sim, ela tá dormindo A gente conseguiu colocar ela pra dormir E aí a gente tem que esperar Ela terminar de roncar Isso aí, ó Pegar a moedinha E vamos esperar aí Foi Foi, agora a gente tem que cair aqui embaixo Não tem dano de queda, galera Então é só pular Sem medo E agora a gente tem que ir lá pra cima Vamos ver como é que é mesmo Aqui, galera A gente desce De lá De lá E a gente vem pra cá E a gente tem que vir e acionar A vinha aqui E lá lá Assim Perfeito Olha ela aqui A Mata do Pavor Acorda Olha o soldado Ah, é Lembrei A gente tem que atirar Nessa parte aqui, ó É o Acabamos de acordar a bichana Ah, quase que eu pulei Mata do Pavor Acasca a dano das grossas Sim, cada chefe tem uma parte de efeito Vamos grudar em você Tá dando dano Senta lá, mano Isso aqui é legal Uma melhoria Que eu fiz Eu reconfigurei as melhorias Pra a gente conseguir derrotar A Mata do Pavor A Mata do Pavor Está atordoada Aí, olha só Eu fiz uma derrubada Eu recebo uma missão Isso aqui é uma melhoria bacana Então eu preciso me preocupar Olha aqui os passarinhos voando Tá faltando Aparece isso aqui Isso aqui é um negócio da tela Só tem que ter cuidado Porque tem como cair Ai, destruiu o escudo Vamos lá Vou te destruir Vou te destruir Não pode deixar Ela fazer a gente cair Aí, olha A Flossuvia quase não fez cair Ai O negócio vai ficando mais rápido Ai, ela jogou a gente aqui pra bar E aqui vai estar cheio de raiz Por favor Essa daqui, na minha opinião Uma das boss battles mais difíceis Mais tensas De toda uma história Não é só desrumbir Isso que eu te falo Não é não Ai, gente Eu não tô achando A mochilinha Que faz voar Ela tá lá É pra ela tá ali Escondê aqui atrás Esperar que minha vida recarregar Rápido Isso tem tempo Vamos tentar virar pra cá Porque daí ela chega cara E ela fica na minha nuvem de fumaça Já tiramos uma parte A mata do pavô está atordoada Aí agora é o tempo que a gente tem Pra matar as plantias Que tem do lado dela Aqui, ó Tá cheio de Twitter em cima dela Tuit 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 Ponto de controle Alcançado de novo Mais um de ponte Por ponto de controle Na verdade De um的 ponte Vai pra cá Deve ter que se esconder aqui atrás, senão ela joga. Eu consigo ficar aqui em cima. DPG na cara. Nossa, ela lança aqui pra cima também. E se eu puder, dá pra gente esconder a mãozinha. Mas esse negócio também manda a gente lá. Não, não manda a gente aqui. A mata do Pavoris tá atordoando. Como é que ela ficou atordoada se eu nem tava aqui pra tirar nela? Ah, eu já recuperei vida. Uma cara, no caso no olho. Agora é só deixar no vídeo e começar a fazer o trabalho. Ela continua. Ah, beleza. Agora atordoou. Agora atordoou. Caramba, deve ser bem legal jogar esse jogo no Nintendo Switch, pra falar a verdade. Porque... Ele é portátil. Então imagina jogar esse aqui no portátil. Jogando de qualquer lugar do mundo. Esse aqui é legal. Último coração. O que foi, galera? Mais um. Ui, 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 ui. Vou ficar aqui atrás quanto é bom o último máximo que eu faço trabalho. E aí, soldado. Você tá dando conta do recado. Gostando do senhor. E aí, soldado. Você tá dando conta do recado. Gostando do senhor. Gostando do senhor, o senhor e o senhor trouxe. Gostando do senhor. E aí, jogou o legitil. Altíssimo. Ah, que é isso aí? Tem? Então é assim. Ah, o senhor é isso aí? Aqui ela Ah, já atordoei, o Streeter já está lá de novo E mais um, agora só falta um Nossa, mas já? Nem deu tempo de tirar todos os seus corações E pelo que eu sabe, foi muito tempo antes Ah, beleza, agora só falta um Tá aí Ai, as plantas Ali tem uma... Mano, a ervilha mandou a ervilhadora, mano Ela não tá pra brincadeira A bolota ia se suicidar, né? RPG na ervilhadora, clássico Não acertou, então foi quase 15 de vida E sem nenhuma morte Essa coisa já fica grandinho Não joga 10 10 geralmente é um número bom Mas nesse caso não é bom porque 10 Aí Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase Já até recuperei e volto a ficar clarinho, ó Tô até gostando Finalmente Destruímos, destruímos, destruímos Vomita aí pra mim, vai Vomita aí pra mim, vai Marshmallows E vômito, mano Que boneco Boneco resgatado, protetor dos burros Fizemos Fizemos 10 mil moedas Lancinha E agora acabou, gente Mata do Pavor derrotada Finalmente derrotamos a Mata do Pavor pro Tink Que inclusive Inclusive eu não tinha introduzido ele pra vocês Mas ali vai ter uma cutscene bacana dele feliz Você ser burro, mas consegue correr sem tropeçar nos próprios pés Como você fazer? Sim, galera E se você resgata o boneco Você também pode oferecer 10 Marshmallows E eu fico com sobrevida sem perder ela Olá, parça de nós burro Então, gente Esse foi o último episódio da nossa série Da nossa série, não Da parte dos zumbis Da nossa série do PVZ Battle for Neighborhood Espero que tenham curtido Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal E prepare-se para os próximos capítulos Que vai ser na fábrica de queijo Do Montingham Do time Do time das plantas, beleza? É isso Valeu E fui Tchau Dá tchau, soldado É, sempre essa dancinha, né?